pessoal boa noite aí eu tenho uma novidade pra contar pra vocês babado né uma amiga minha disse ei Lázaro por que que tu não baixa o Tinder que é pra tu arrumar uns cabas bem bonitos menina aí eu fui baixar né fui na nos conselhos das amigas claro porque tem amiga que quer ser o mal né mas tem uns que quer ser o mal duas vezes ao quadrado aí eu fui baixar esse tal de Tinder em Porto Acre que o caba lindo 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 me deu um método que eu fiquei toda me tremendo o que foi que o caba te deu rapariga te deu um método monedinha deixa de tá fazendo safadinha esse marco da peste do tinto moneda deixa tu ser bandida militriz dos infernos esse deu um método eu espero que teu rabo não fique cheio de moleque de método viu porque é só que os cabos do tinto dá é método mesmo mas eles metem e não e não e não como é que a gente diz meu Deus do céu e não assumem não tu já tá feita de trabalho tu ainda vai criar mais moleque de besta fé de tinto dá método vai dando método vai é dando método que eu saindo de casa sua querendo do pé mulher mãe é metodo que eu saio de casa sua querendo do inferno